Quanto tempo eu devo ficar treinando meu cão para um comando específico? Tenho treinado com ele todo dia para ele parar de pular, mas meu marido não reforça o método. Isso acaba atrasando muito o aprendizado dele ou ele não vem aprender. O cão se adapta ao indivíduo, então ele entende que com você, no seu caso de pular, ele não vai ser reforçado, ele não vai ter a recompensa, mas não necessariamente ele vai parar de pular no seu marido. Se o seu marido ainda recompensa e não aplica a mesma coisa que você, o que vai acontecer é o seu cachorro vai continuar pulando nele, só que ele entende que em você ele não vai pular. A Scully, ela tem uma forma de pedir, de pedir quando ela quer alguma coisa, quando ela quer brincar, quando ela quer fazer alguma coisa, que ela pisa no pé. Então você está de pé aqui, ela vem e pisa. Geralmente, a minha esposa, a minha sogra quando vem em casa, a moça que trabalha com a gente, então geralmente a mulherada está de chinelo, ou está de sapatinho, ou está com algo que incomoda. Então a Scully pisa e aí elas já sabem, ah, Scully quer brincar. Comigo isso não acontece, porque ou eu estou de tênis ou eu estou de bota. Se ela pisar em mim, para mim não vai mudar em nada. O cachorro se adapta ao indivíduo. Então se ele recebe recompensa por uma coisa naquele indivíduo, ele vai continuar a fazer. Se ele não recebe, ele não vai fazer. Se ele não recebe, ele não vai fazer. Se ele não recebe, ele não vai acontecer. Se ele não recebe, ele não vai fazer. Obrigado.